Controle de qualidade. Os deputados estão de férias, né? De recesso. É, já. Mas nós não. Mas vai longe esse recesso. Nós não. Nós não tá. Nós não estamos de férias. E nós gravamos vários controles de qualidade lá pra ajudar você a melhorar aquilo lá. Não adianta a gente ficar rindo dos deputados. A gente tem... Nós vamos renovar agora dois terços do Senado no ano que vem e podemos renovar o quanto a gente quiser da Câmara dos Deputados. Aí eles saem de férias e a gente continua batendo. Exatamente. É o controle de qualidade com o Danilo Gentili mais forte do que nunca. Olha. A guerrilha do Araguaia foi um dos principais movimentos armados contra a ditadura no Brasil. Nas últimas semanas se descobriu que muito mais militantes foram executados do que a versão oficial dos fatos. Por isso o Exército Brasileiro mandou um pessoal para averiguar esse assunto lá na região do Araguaia. E onde fica a região do Araguaia? O Brasil voltou a investigar os mortos na guerrilha do Araguaia. O senhor acha que isso vai dar onde? Olha, na verdade, essa questão, ninguém é contra que se apure. Mas tem muito oportunismo aí. Agora, lamentavelmente, está sendo uma fábrica de arrumar... Alguma indenização em nome de algo que houve. E há um grande oportunismo nisso tudo. É ao meu ver. Nosso público é jovem e pouca gente sabe da guerrilha do Araguaia. Onde fica essa região do Araguaia? Explica pra gente. A guerrilha do Araguaia é muito comentado e muito estudado por todos nós. E lamentado também. E onde fica a região do Araguaia? A região do Araguaia fica no Brasil. Se a República do Araguaia é no Araguaia, então fica no Brasil. No planeta Terra. No planeta Terra. Então eu já sei onde fica. Eu vou tentar fazer o genuíno me responder uma pergunta, mas sem ele saber que sou eu que estou perguntando. Vamos ver se dá certo. Eu vou até mudar a minha voz. E a nova chance, votando unanimemente... O senhor que esteve lá, onde fica o Araguaia? Quase. Quase. Pra quem está em casa e não sabe onde é a região do Araguaia. A região do Araguaia é Tocantins, Pará. Muito obrigado, seu deputado. Um abraço. Aprendeu? Opa, aprendi. Olha o senhor. Bom. O Brasil vai voltar a investigar os mortos na guerrilha do Araguaia. Onde o senhor acha que vai parar isso? Rapaz, no Araguaia. No Araguaia. E onde fica o Araguaia? Está junto com a gente aí no Araguaia. E onde fica o Araguaia? Está junto com a gente. Ele está com a enfermagem. O senhor está indo pra onde? Pra Araguaia ou não? Mas o senhor nem sabe onde fica, como é que está indo pra lá. Os precatórios tiveram uma subida de 76% nos últimos cinco anos. Precatório é a dívida financeira. É o que o Estado, o que o governo deve pagar pra você, cidadão. E olha que tem gente que está há mais de 20 anos na fila pra receber. Tem muito Estado que não quer pagar. Como os deputados estão votando uma emenda que fala justamente sobre isso, é muito coerente que todo mundo esteja por dentro do assunto, né? A gente está conversando com os deputados sobre o aumento de precatórios dos Estados. Você acha que isso é prejudicial pro nosso país ou não? Ah, eu preciso analisar direito pra te responder isso daí, tá bom? O que quer dizer precatório? Trata a questão dos precatórios. Nós entendemos que o Estado, da mesma forma como ele tem que ser rigoroso em receber aquilo que tem para receber do contribuinte, deveria, na mesma proporção, ser rigoroso no pagamento daquilo que deve aos contribuintes. Precatório. Ah, meu precatório. Precatório, termo político aí. Deputado, essa o senhor fica me devendo, hein? O que é precatório? Como é? O que é precatório? O que é precatório? É. Você não sabe não? O que significa precatório? O que você... Você não sabe o que é? Eu não sabia, eu estudei antes de vir pra cá. Ah, não, não, foi. É. Quer que eu te fale o que é? Pode falar, fica bom. Precatório é a dívida que o governo tem com o cidadão. Isso, tranquilo. Tá ok? Essa o senhor fica me devendo, hein? Preocupaz. É uma estatística preocupante com o nosso país? Sim, porque a questão do precatório é uma dívida do Estado. Eu, como prefeito de Goiânia, paguei todos os precatórios trabalhistas. É um gênio. Deputado é um gênio. Eu tô aprendendo com vocês. Eu assisto vocês sempre pra aprender mais. Ah, tá bom. O assunto agora é meio ambiente. O Brasil quer cobrar imposto pela emissão de CO2 na atmosfera. Tudo isso faz parte dos esforços dos países envolvidos no protocolo de Kyoto. Um tratado assinado em 97, que tem como principal meta reduzir a emissão de gases na atmosfera para parar com o efeito estufa no planeta. A gente tá falando com os deputados aí sobre o tratado de Kyoto. Muitos deputados não sabem o que que é. O que que é o tratado de Kyoto? Também não sei. O tratado de Kyoto? Não sei. A gente tá falando com os deputados sobre o tratado de Kyoto. O senhor acha que isso é ponto positivo com o nosso país? Se eu responder corretamente, você não vai me colocar no ar. Eu dou a minha palavra que eu coloco. Se eu responder de forma errada, eu vou pro ar. Então, mas se eu responder de forma errada, eu vou pro ar. Eu sei o que é o tratado de Kyoto. O tratado de Kyoto é relacionado ao meio ambiente. Perfeito. Tá bom. A gente tá falando do tratado de Kyoto com os deputados, que muitos deputados não sabem o que que é. Quer explicar pro nosso público? É muito complicado explicar esse tratado agora aqui no corredor. Dá uma resumida aí agora. Não. Agora não. A gente conversa. Mas o senhor sabe o que que é? Que outro. Sei, mas sei sim. Sim. Aqui não quer falar. Aqui não. Vamos conversar depois, tá? A gente conversa então. Falou. Cuidado com a emissão de gases aí. Bom, deputada, como é que vai? Tudo bem? Vamos lá. Empatia. Tudo bem? Como é que vai você? Como é que vai você? Tudo bem. O Brasil não é uma potência como os Estados Unidos, mas mesmo assim tá tentando criar mecanismos pra estar de acordo com o tratado de Kyoto. Você acha que isso é um ponto positivo pro nosso país? Nós precisamos diminuir a emissão de carbono. É um ponto positivo. O Brasil tem que diminuir muito, rapidamente. Bacana. Obrigado, deputada. Loira, mas sabe tudo, hein? Olha só. Nós temos uma retificação. Semana passada nós acreditamos a deputada Fátima Bezerra do PT como se fosse a deputada Dalva Figueiredo, também do PT. A gente pede desculpas por este equívoco. A deputada Fátima é do Rio Grande do Norte e a deputada Dalva é do Amapá. Então é o seguinte, a gente, olha, eu vou te falar, o controle de qualidade me emociona quando um deputado fala que tá aprendendo com este programa. Eu me sinto assim, o professor Tiburço. Dá zero pra eles, professor Tiburço. Bota eles em castigo, professor Tiburço. E o Danilo quando chega, você viu o terror que ele causa, né? Ele é o Betel. Eu sinto que o Danilo... O Betel do Congresso. O Danilo no Congresso, como eu chegando em casa. É só aparecer que é um monte de homem correndo, é uma loucura. Exatamente. E atenção classe, o professor Tiburço agora vai dizer para você. Atenção. Atenção. Animal. Silêncio. Presta atenção, nós vamos mostrar os primeiros materiais do concurso do oitavo CQC. Chegou, a gente achou que não ia dar tempo. Nós vamos mostrar os primeiros candidatos, as primeiras pedras brutas que chegaram para ser polidas em nossa oficina. Tá bonito isso? Inscreva-se, hein? Tudo isso você vai ver, inclusive detalhes de quem ainda tem dúvidas sobre inscrição depois do intervalo. Não sai daí, até mais.